BD O espírito não está ligado a absolutamente nada. BD, o espírito é livre. A alma está ligada a incontáveis coisas. As vidas passadas, as relações kármicas, a tudo o que diz respeito à pessoa. Isso apenas concerne o astral. O espírito é livre, então está sozinho. BD, sim, do mesmo modo que neste momento se vive o estar a sós consigo mesmo. Isso foi explicado pelos anciãos e preparado pelos anciãos, pelas estrelas, pelos arcanjos. O espírito traduz-se, agora, através dessa forma que ainda existe e a qual vocês chamam saco de carne. Esse saco de carne, corpo, ou templo, pouco importa, segundo a vossa coloração, de pensamento ou de alma. A majestade do espírito é o estado que aparece. É a ressurreição. É essa consciência nua, essa evidência, essa alegria, que não é comparável com nenhuma outra. Então, o espírito é o reencontro. O que é que isso significa? Como disseram os anciãos, é o fim irremediável do aprisionamento. Então poderá dizer-se que o espírito está sozinho e é único? BD, tal como há consciência. Há uma consciência e todo o espírito contém a totalidade do grande espírito. Efetivamente apenas há um só espírito. Da mesma forma que há apenas um só tempo e tudo se passa no mesmo tempo. Isso é algo que vocês não conseguem nem conceber nem viver, em consequência da curvatura do espaço-tempo nesse mundo. Então, direis, qual é o interesse de viver o espírito? De viver a ressurreição e a consciência nua. Não podem colocar assim a questão pois não se trata de um interesse ou de uma vantagem. É simplesmente reencontrar a totalidade de quem vocês são. Deixar de ser afetado pelo mundo, pelo sofrimento, pela morte, pelo nascimento, pelas relações, pela família, por todas essas noções que não correspondem a nada para o espírito. Sendo o espírito sozinho e único, ele não reencontra ninguém aí onde está. BD, ninguém existe. Não existem dimensões na verdade absoluta. Mas tudo é visível. Isso não quer dizer que seja o nada. É a vacuidade. É desse nada, desse turbilhão original, que saiu a consciência. Há uma única consciência. Há um único espírito que se replica até o infinito e que faz a experiência da vida em uma qualquer dimensão. É essa forma de religação, de ressonância, que foi afastada desse mundo. E lembrem que não serve para nada conceituar. Hoje em dia, acolham o desconhecido e o espírito se revela. É tão simples assim. Nenhuma preparação é necessária, não é preciso nenhum ritual, nenhuma cúpula, e bem pelo contrário. E aliás, vocês já sabem disso. Talvez muitos de vocês já tivéssem tido a ocasião de ver isso, ao seu redor, em algumas consciências que, de um momento para o outro vivem a ressurreição. Essa consciência nua. Lembrem-se que para a pessoa e para a alma, o desconhecido mete medo. Quando o espírito não é visto nem reconhecido, então é vivido esse fogo do espírito como uma destruição. O que é efetivamente verdade para a pessoa e para a alma. Mas a destruição do efêmero não é senão o retorno à verdadeira vida. Vocês têm um problema e nós todos temos um problema quando estamos em encarnação, antes de sermos livres, que é precisar de representação, onde temos sempre a necessidade de conceitos. Nós e acreditamos que ao melhorar esses conceitos e essas representações, isso irá facilitar a vivência. Isso é falso. Não há nada de mais falso. Vocês podem estudar todos os sistemas religiosos do mundo, estudar teologia. Acreditam que será com isso que viverão a verdade ou que compreenderão isso? Não. Vocês apenas melhoram a vossa pessoa. Vocês a submeterão a princípios morais, a princípios espirituais, a experiências, mas nada disso faz parte da liberdade. Repito, viver o espírito é viver a evidência. Uma evidência que não se submete a nenhuma definição e não aceita nenhum conceito. Esqueçam, se assim quiserem, esse conceito de alma e de espírito, tal como eu vos convidei a esquecer esse conceito de dimensões e essas entidades múltiplas e variadas. Vocês são interiores a todas as entidades. Então, todas as entidades sem qualquer exceção apenas são vocês mesmos. Cristo disse isso. O que vocês fizerem ao mais pequeno de vocês é a mim que o fazem, e, definitivamente, a vocês mesmos. Isso quer dizer que na medida em que rejeitarem ou tiverem alguma animosidade com um desconhecido ou com alguém próximo, isso não muda nada, vocês não se reconheceram. Mas não há nenhum programa nem nenhum plano a levar a cabo para essa ressurreição. Apenas há que aceitar deixar os conceitos, as experiências, as memórias, os hábitos. Ficar aberto para o desconhecido. É o sacrifício. E esse sacrifício, enquanto vocês precisarem de compreender o que quer que seja, é porque não o viveram na totalidade. Isso foi explicado, para vocês, ocidentais, para fazer como Cristo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nesse momento poderão dizer eu e o meu Pai somos um, não antes disso. Quando emprego a expressão evidência, consciência nua, é porque é isso que acontece. A nível material, é evidente que o Sol nasce num determinado ponto e se põe num outro ponto. É desse gênero de evidência que eu falo, mas é uma evidência que não pode ser conhecida pela pessoa, nem através de conceitos, nem através de crenças, mas só e apenas através do amor. Não de um amor do gênero do que vocês têm vivido nesse mundo, mas de um amor totalmente desconhecido, que se torna nessa evidência, ao mesmo tempo que a consciência nua. Mas, acima de tudo, lembrem-se que o Espírito jamais está na cabeça, que a ressurreição jamais é o resultado de um esforço, mas bem mais um relaxamento, um sacrifício, um abandono, total e irremediável ao desconhecido. Não existe outro meio. É o que foi chamado o último retorno da consciência. A crucificação. Mas não fiquem presos nas palavras, que vos remetem sempre a uma história. Hoje já não precisam de recorrer a nada disso. Porque a evidência é simples, porque a consciência nua é evidência e volto a lembrar que ela se exprime melhor no silêncio. Ou então em palavras que vocês não escolheram, que não foram vocês que criaram, mas que foi a luz que criou. Les Transformations, Fevereiro de 2018